Ei gente, aqui é a Gabi Borges, eu tenho 14 anos e ano passado eu participei do The Voice Kids 2017, né, claro. Eu vim aqui num workshop, participei do workshop aqui da Talento Estrela de Minas e eu amei, achei que é uma grande oportunidade pra gente ser visto de verdade por gente que tá dentro do mercado, que conhece e que vai te dar a oportunidade de entrar nessas emissoras, tanto a Liliane quanto o Ariel e tal, e eu por causa desse workshop fui chamada pra fazer uma participação no Novelas Aventuras de Poliana, que foi uma experiência incrível, eu amei demais, achei diferente das coisas que eu já tinha feito antes, então eu recomendo muito. Um beijo!